Agora você vai conhecer um presépio natalino diferente. Pois é, ele está exposto no Parque Tecnológico até o mês de janeiro. O Natal é tempo de celebrar o nascimento do Menino Jesus e também é época de usar a criatividade. O Grupo Cicloartes e Educação Ambiental criou um presépio inovador, todo feito em material reciclado. Eles usaram garrafas PET, copos plásticos, resíduos eletrônicos e papelão. Foram dois meses de muito trabalho para desenvolver a proposta. A gente passou uma média de dois meses entre a parte de criação, da concepção da ideia. A gente envolveu uma equipe de dez pessoas entre artesãos e artistas plásticos para confeccionar todas essas peças. A beleza do Manto de Maria foi retratada através das tampas de garrafa PET. O uso do material reciclado deixou a cena com um brilho especial, já que incentiva a responsabilidade ambiental. Nós já trabalhamos com material reciclável, com garrafa, papel, jornal. E decidimos fazer em grupo, decidimos fazer um presépio onde traga para as pessoas a ideia da educação ambiental, para que as pessoas vejam que o que seria lixo foi transformado em arte, mostrando que, na verdade, o que seria lixo, que não é lixo, é matéria-prima. O grupo Ciclo Artes e Educação Ambiental faz parte do programa da Incubadora Tecnológica de Campina Grande. Os artistas receberam consultorias e capacitações para realizar o trabalho. A contribuição que a gente dá, pensando aqui na empresa Ciclos, foi consultorias e capacitações em mercado, finanças, gestão. A parte artística, eles já são muito bons. E aí a gente está trabalhando com eles a parte mais de empresa, virar empresa. São artistas excelentes e agora como trabalhar como empresa, que é o que a gente está apoiando. E se o presépio é criativo e foi feito aqui em Campina Grande, não podia faltar uma pitada da cultura nordestina. Neste presépio, os reis magos Baltazar, Belchior e Gaspar formaram um trio pé de serra, que vão visitar o Menino Jesus não em camelos, mas em jumentos. A intenção era anordestinizar uma cena clássica, conhecida mundialmente, que é o Nascimento de Cristo. E como estamos na cidade, que é a cidade do maior São João do mundo, fizemos essa homenagem a um trio, substituindo os três reis magos por um trio de forró, onde eles não chegam para visitar o Menino de Camelos, eles chegam de jumento. O presépio ficou em exposição na FETEC, que aconteceu em outubro. A aceitação foi tão grande que, a partir daí, os artistas já fecharam várias encomendas. A proposta foi muito bem aceita, é tanto que a FEComércio nos encomendou quatro presépios. Temos um aqui no Sesc Centro de Campina Grande, além deste, temos mais dois em João Pessoa. E esse aqui está aberto à visitação do público, das 8 às 15 horas, de segunda à sexta. A exposição segue até o dia 10 de janeiro, no Parque Tecnológico.